Música Um acidente registrado na noite desta quinta-feira aqui na avenida da Feb em Várzea Grande. O condutor daquele veículo não percebeu quando ele bateu aqui no ciclista que sentido ao bairro Cristo Rei. Ele caiu aqui ao solo com duas fraturas, não muito graves, mas precisou de atendimento médico e foi socorrido pelas equipes de socorro até o pronto-socorro municipal de Várzea Grande. Lembrando que o motorista do veículo, quando percebeu que colidiu com este homem aqui na avenida da Feb, ele parou e prestou todo o socorro, chamou as equipes da guarda municipal até o local. Aguardou no local também a chegada da equipe da deletran que está chegando agora aqui para conversar com este condutor deste veículo. Aqui na avenida da Feb, um local onde acontece bastante acidentes, inclusive acidentes com óbito, vem ocorrendo com frequência aqui na avenida da Feb. Este homem do acidente ainda não foi identificado, ele foi encaminhado para o pronto-socorro municipal de Várzea Grande. Segundo ele, é morador aí da região do bairro Cristo Rei em Várzea Grande. As equipes da deletran estão aqui no local já para atender aí esta ocorrência. A guarda municipal também parou aqui no local e falou com a nossa equipe sobre esta situação deste acidente. Mais um acidente registrado aqui na avenida da Feb, em Várzea Grande, noite fria de quinta-feira. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Walter M. Guarães e Sérgio Lapada. Para o SBT Comunidade. Para o SBT Comunidade.